Olá, como vocês estão? Tudo bem, meus alunos? Passaram bem o final de semana, ontem um domingo gostoso, não é? Um domingo de sol, tava meio fresquinho ontem, mas tava gostoso, né? Tava um domingo bonito, passaram aí família, ficaram trancadinhos, tranquilos em casa, ou pelo menos estavam se cuidando, né? A gente às vezes não aguenta ficar o tempo todo só em casa, né? A gente precisa dar uma voltinha, né? Mas tem que ter com muito, muito cuidado. Eu ontem fui lá na casa da minha mãe, fui dar uma olhadinha nela, mas fui de máscara, fui bem protegidinha pra cuidar da minha mãe e da minha saúde, né? E de todos que eu amo. E a professora espera que vocês estejam fazendo assim também, não é? Então, vamos lá pra mais uma aula de hoje? Deixa a pessoa vir aqui a câmera, mostrar pra vocês a data de hoje. Hoje é dia 17 do mês de maio do ano de 2021 e hoje é segunda-feira e eu sou a professora Rosemary. Como vocês, né? Já sabem, né? Mas a professora sempre fala, porque às vezes tem uma família, né? Um parente diferente de vocês que querem assistir a aula com vocês e não sabem o meu nome. Então, é importante, né? Que todo mundo saiba, certo? Eu hoje quero falar de uma pessoa que me bateu uma saudade. Ontem, domingo, né? Eu fui lá na minha mãe, que eu falei pra vocês, né? Aí eu tava sentada assim, a gente tava sentada na porta, no calorzinho, no sol de domingo de tarde e passou um rapaz que me lembrou dois alunos que a gente tem aí na escola. Me bateu uma saudade e esse rapaz que passou era muito parecido com o Yuki. Daí eu lembrei do Dante e do Yuki, né? Então, me deu uma saudade. A professora quer saber como é que você está, Yuki, se tá tudo bem, se tá assistindo as nossas aulas. Tem feito as lições da professora Rose, professora Simone, Erika, né? Enfim, de todas as outras professoras. Espero que tenham feito, né? É tão gostoso e ontem bateu uma saudade de todos a professora de saudade, mas é que eu lembrei do Yuki, que era bem parecido com o Yuki, né? Lembrei do Dante, até comentei com a minha mãe e falei, olha mãe, aquele rapaz passando ali com o pai dele é muito parecido com o meu aluno, com os meus alunos, né? E a professora sentiu saudades. Por esse motivo é que eu tô falando, tá bom? Um beijo no coração, beijo, 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 saudades de vocês. Então, vamos lá, relembrando a aula de sexta-feira. Vocês lembram que a professora sexta-feira deu uma aula pra vocês sobre a água, a importância da água? Porque choveu semana passada e é muito importante que chova, né? Nós precisamos, as plantas precisam, as flores, os animais ou respirar nosso, né? Aquela poluição, enfim, que acontece com o pó, com os carros, com os cheiros. Isso é muito importante. A chuva é importante. E aí, a professora trouxe pra vocês este livro, lembram? Que a professora mostrou pra vocês, Presença do Brasil, olha que bonito. Aqui, ó, tem um buraco, tá vendo? Nesse livro, tem esse livro grande, olha aqui, ó. Olha como ele é grande e pesado. Olha só. E a professora gosta bastante dele. Lembra? Eu levei lá na escola, uma vez eu mostrei pra vocês, talvez, e o Yuki deve lembrar, a Erika, que eu me recordo que a Erika ficou olhando esse livro e a professora ficou mostrando pra ela, nossa aluna Erika, né? E ela ficou olhando esse aqui, a professora vai até pra cá. Aqui a professora trouxe, ó, alguma coisa, deixa eu baixar um pouquinho a câmera da professora. Aqui, ó, sobre as cataratas. Algo muito importante que eu não havia falado com vocês, né? A professora não falou e é um ponto muito importante no Brasil, é as cataratas, né? Onde tem cataratas, por quê? Porque são cachoeiras muito, muito, muito altas e muito fortes e aí descem muitas águas. E daí, precisa ter essa sequência da chuva, precisa ter isso, né? Que é um ponto turístico muito famoso, muito lindo, muito perigoso também, né? Não se pode brincar com a natureza, nunca esqueçam disso, né? Não brinquem com a natureza porque tudo é muito... É perigoso também, é bonito, mas é perigoso. Tem que ter sempre tudo feito com muita atenção e com muita sabedoria, né? Então, as cachoeiras, olha que lindo, né? Aí tem aqui, olha, onde eles desembocam, né? Desembocam, o que a professora quer dizer é que eles andam, que eles fluem, né? Que a água vai andando, olha que bonito. Então, a professora trouxe essa sequência de livro pra vocês, porque eu acho importante nós sempre darmos sequência no que a gente falou. E a professora falou sexta-feira que eu ia continuar mostrando por esse motivo, é que eu tô fazendo, né? Porque a professora não gosta só de dar uma aula e acabou. A gente tem que sempre continuar aprendendo as coisas. E esse livro nos mostra muita coisa importante, não é? Então, aqui, ó, aqui a professora mostra pra vocês a natureza, a importância da água na natureza. Olha quantas árvores, como fluem, como crescem, como ficam verdes e bonitas, não é? E ao lado, olha aqui, ó, aqui continua, né? São árvores, existe um rio muito grande aqui no meio. E esse daqui, ó, é aquele barco... Ai, me fugiu o nome agora. Eu li, mas eu esqueci. Aquele barco que leva, leva mercadorias, né? Muito bacana, não é? Esse livro da professora, ele é lindo, ó. Ele é lindo, ele é muito bonito. E aí, a professora trouxe pra vocês esse daqui que vocês já conhecem, que é daquela coleção que a professora tem, que também fala sobre a água, né? Que a professora separou aqui. Quer ver? Ó, um bar de águas. Olha só, né? Quer ver? Deixa a professora... Aqui, ó. O Império das Águas, achei. Olha que maravilha, olha que lindo isso, né? Isso aqui tudo, com o disco, tudo que a professora tá falando. Que são os rios, né, ó. Conseguem ver? Aqui, ó. São os rios, as matas, a natureza. Isso daqui é aquela flor, né? Que nasce na água, tá? Olhem aqui, ó. Isso daqui, ó. Ó. São cipós, né? Tudo que... Olha que bonito. Deixa a professora ler isso daqui pra vocês. Aqui, diz assim, ó. Vitória Régia. Desabrochar da Vitória Régia, a maior planta aquática do mundo. Vocês imaginem, né? Por que que a professora tá falando isso pra vocês, da importância da água? Se nós não tivermos a água, nós não temos muitas e muitas coisas que nós precisamos na natureza. Incluindo essa linda planta, né? Olha aqui. Olha aqui. Conseguem ver que bonito, ó? Chama-se Vitória Régia. É, vocês já viram? Eu já vi. É bem bacana, né? Eu vi, assim, bem grande. Tem umas que tem flores, tem umas que é só aquele círculo verde, né? Tem umas coisas, assim, que são diferentes, né? Eu acho que depende da localidade. A professora não é muito entendida em Vitória Régia. Mas eu sei que tem, né? A maior planta aquática do mundo. Oferece um espetáculo fascinante. No dia que vai servir, a flor amanhece ainda em forma de botão. Quer dizer, pequenina, né? Acima do nível da água. Olha só. Acima do nível da água. Bem em cima da água, tá? Né? É como se anunciar seu ritual que vai se iniciar. Ao entardecer, começa a exaltar um perfume adocicado e desabrocha. Durante a noite, ela se reveste de todo o seu esplendor. Suas pétalas brancas ficam bem abertas. Com os primeiros raios do sol do dia seguinte. A Vitória Régia se fecha e suas pétalas mudam de cor. Vocês já imaginaram, né? Que coisa linda. Ela desabrocha de manhã, fica lá, né? Na água. E a tarde, ela se fecha. Viram só? São coisas tão interessantes que existem na vida, na natureza, né? Que a gente, às vezes, não consegue imaginar. O que faz a natureza ser tão bela e tão linda. A professora separou um negócio que eu tô procurando pra vocês. Aqui. Olhem aqui. Isso daqui, ó. Que a professora deixou. Né? Aqui é uma pessoa e um barco carregando mercadorias pelos rios. Então, nessa reportagem aqui da Amazônia, que a professora tem. Aqui diz a natureza que precisa dessa água que chove, né? Que faz com que os rios levantem e não exagero. Porque a água também, ela pode vir com toda a força, né? E ela pode vir da encheite, da enxurrada. Por isso que é muito importante que se cuidem. Aqui, essa reportagem que a professora tem, é referente à necessidade de se ter as águas dos rios. E para que essas pessoas que buscam as suas mercadorias, que buscam os seus alimentos, eles busquem através do barco. Olha aqui, consegue ver? Através do barco, né? Que andam por esses rios enormes, né? Eles levam alimentos para famílias, para casas, para lugarejos, para cidades. Aqui já tem um barco bem grande, ó. Deixa eu ver. Esse daqui já é aqueles barcos contêineres, que eles chamam, né? Que levam contêineres de alimentos, de cereais, tipo trigo, arroz, feijão, enfim, tantas outras coisas, né? Que eles levam nesses barcos enormes, né? Que eles carregam de um lugar para o outro, né? Aqui, nossa cidade, Curitiba, nós temos o rio, mas nós aqui não utilizamos o barco para transporte de rio e mercadoria aqui na nossa cidade, né? A professora sabe que tem, mas assim, por exemplo, Paranaguá, que aqui perto, que tem porto, que eles descarregam, tudo é pelo mar, tudo pela água, né? Por isso que nós precisamos muito da água. O mar não é a água que nós tomamos. O mar é a água salgada. E nós não tomamos água salgada, ela não pode, a gente não pode tomar. Não é que a gente não possa, é que ela não é água boa para isso, né? Ela tem que ser a água doce, que a gente chama água filtrada, água que é bem feita, né? Água bem cuidada, né? Então, isso que é muito importante, sabe? Que nós tomamos uma água bem limpia, deixar nossa caixa d'água sempre limpa, sempre cuidado, né? Lá na Fênix, a gente tem todos esses cuidados, né? A dona Augusta, os responsáveis de lá, sempre cuidando para que a gente tenha uma boa água lá na cozinha. Inclusive, a gente tem filtro de água para tomarmos uma água sempre limpia, uma água sempre bem trabalhada, assim, no sentido de não ter nenhuma impureza para a gente, não é? Isso é muito importante. Aqui é a minha aula sobre água. A professora, eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam alguma coisa sobre água para a professora lá no caderno. Desenham um rio bem bonito, uma cachoeira, Foz Iguaçuva, né? Se vocês foram lá conhecer um dia, se alguém já foi, se não foi, peça para os pais um dia vão. É longe, mas é bonito, sabe? É muito gostoso, tá bom? Um beijo grande no coração. Eu espero que o Yuki veja a aula, que a professora está com saudade dele, tá bom? Um beijo grande para vocês, sigam com Deus e amanhã, terça-feira, a professora está de volta. Um beijo no coração, meus amores. Se cuidem. Um beijo grande no coração.